Quem inventou a distância Se tinha que ser assim, vou ter que superar O destino que une é o mesmo que separa A gente tava certo, não tinha tempo pra brincar O nosso amor cresceu muito, não merecia despedidas Mas você se foi, sem olhar pra trás Deixando um vazio de um ateu e nunca mais Quem inventou a distância, nunca soube o que é saudade Essa distância que afasta, machuca, maltrata Dá lugar a saudade que mata Quem inventou a distância, nunca soube o que é saudade Essa distância que afasta, machuca, maltrata Dá lugar a saudade que mata Se tinha que ser assim, vou ter que superar O destino que une é o mesmo que separa A gente tava certo, não tinha tempo pra brincar O nosso amor cresceu muito, não merecia despedidas Mas você se foi, sem olhar pra trás Deixando um vazio de um ateu e nunca mais Quem inventou a distância, nunca soube o que é saudade Essa distância que afasta, machuca, maltrata Dá lugar a saudade que mata Quem inventou a distância, nunca soube o que é saudade Essa distância que afasta, machuca, maltrata Dá lugar a saudade que mata Oh, se mata Oh, se mata Dá lugar a saudade, nunca soube o que é saudade Dá lugar a saudade, nunca soube o que é saudade Que é saudade, nunca soube o que é saudade